Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos jogar aqui um Fortnite com o meu primo Joninho, é a primeira jogatina aqui, agora vou deixar sem palavra lá. Você já falou tudo, o que eu vou falar? Nós estamos aqui galera com o Aston, que é o Stomber, estamos aqui com o Luigi e esse outro cara que entrou por aleatório. E o Mario. Então é isso aí, então vamos lá. O Stomber, o Noistme007 e o Luigi. Vamos ganhar, ganhar, ganhar. Cadê o Mario? E o Mario? Não, senão vai pegar não. Depois vai gravar. Pega. Que é isso? Esse é homem. Não ganhou alguma já? Vem duas, dois. Vem uma solo e uma solo. Vamo cair aonde? Cair aonde? Essa é a mãozinha. Vem vindo. Ah, ganhei três, quatro, dois. Vem uma solo. Vai falando cara. Mano. Ah, mano. Eu disse a direita e o esquadinho. Tem esquadinho aí com nós. revolvamento. Depois vocês curte vídeo no canal lá também, falou. Tem cara, tem 1.000 spades caindo com o neto, certo? Ele ia cair na casa de trás e o outro que cai. Nossa, caí logo com uma arma mais lixa ali. Cala aqui, Luigi. Nossa, achei um cara aqui. Não, mano, esse jogo não dá pra você ficar conversando demais, não. Você anda atirando, socorro, tio. O Juninho, galera, fica mudo pra jogar. Impressionante. Ele joga calado. Joga, Juninho. Tô jogando pra quase 20 mil pessoas. Fala a boca, mano. Pera aí, não dá não. Vai lá, Luigi. Mata ele. Vai lá, Luigi. Mata ele. Mata ele. Da outro. Vai lá. Pera aí. Pera aí, o que acontece? Tô levando kit full, alguém tem baú de 12 hein? Eu preciso de kit full também. Eu preciso de kit full também. Sai. Desi shield. Eu tenho 0 baú de 12. Ó, baguenta, pirulitada, tá pirulitada nele. Um baú, um baú tá morto. Tem baú de 12 aí? Eu tenho. Eu tenho 12. Dá pra me pegar só 4? Eu tenho 0 baú na 12. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Valeu. O Astolfo, eu tenho um xx de 550. Vão precisar tomar. Astolfo. O que que é Astolfo? A moda pegou do Astolfo. O que que é Astolfo? 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 Eu quero falar com você aqui, Astolfo. Eu quero falar com você aqui, Astolfo. O que é Astolfo? O que é Astolfo? Tudo bem? Você vem sempre por aqui? Todo mundo chama Astolfo da Astolfo. Eu não tenho um amigo que chama Astolfo. Eu tenho amigo que chama Kodoaldo Astolfo. Pra você não ficar muito triste, Astolfo. O que é Astolfo? Já puxiu de 50, hein? Eu tô com o vira-vira aqui. Você falou pra mim que eu podia tomar, cara. Vira-vi virou. Uai, o que que é isso agora? Uai, o que que é isso? Mamonas assassina? 150. Você falou que eu podia tomar. Tem um aqui jogando Crash Royale aqui atrás. Crash Royale. Vocês tão ouvindo um áudio e uma pessoa falando? Ele tá jogando Crash Royale. É, atrapalhando nós aqui. É, atrapalhando nós aqui. Fodou. Atrapalhando a gameplay de qualidade de qualidade. Eu sei, cara. Ah! Chega aqui que apareceu... Pô, você tá em live? Chega aqui que você apareceu e não tá, não? Não tá, não tem câmera. Ô, Juninho. Oi. Oi. Ele tá em live? Não. Não, não. Ele vai fazer depois. É live... Live o YouTube tá de E pra nós, não? Ele tá de E pra nós. Pode descrito, Juninho. Eu não. Não, é o meu primo. Dezenove mil. Dezenove mil. Dezenove mil inscritos. Tá indo. Tá indo. Dezenove. Mal pra caramba. Dezenove. Mal pra caramba. Dezenove. Mal pra caramba. Caramba. Tem cara aqui no automato. Calma, tô colando. Calma, tô colando. Não. Astor, vou jogar granada no P. Astor. 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 Bata ele. Eita. Cê é uma pizza? Cê é uma pizza gigante? É um tomate. Nossa. Tchau. 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 없a. Um seja no topo. Não matei ninguém cês tão roubando as skill mesmo? Oh Astor. Astor. O nome dele é Gustavus ouvido. Deixa eu ver. Eu que inventei esse negócio de Astor. T��. Eles são coloridos. Astor o vadr. Astofo Você tem isso dos grupos? É Agora não tem que jogar Astofo Galera, lembrando que eu não to jogando Porque o nível do meu boneco Tá bem fraco, então eu to deixando meu primo Jogar, porque o nível dele tá alto Tá alto, não tem nada a ver isso Tá mais alto que o meu Tem bala de 12 mano? Eu quero um A12 Eu quero uma pump Eu tô com uma aqui mano Não tem nem bala Tem as bala que eu não Se você pegar uma arma de chuvinha tá bom Mano, a gente pode morrer ou pode viver Nessa partida, o importante é Gravar, ser feliz Chamar o Astofo de Astofo Chamar o Gustavo de Astofo 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 mano Pelo amor de Deus Gustavo O que arrumaram pra vocês? Olha o nome que os cara roubou Você gostava Astofo Eu achei bonitinho Achei bonitinho Achei bem fofo Bem gay Sabe? Astofo Astofo Luiz Ó Eu achei o título do vídeo de cima Vamos lá Luiz lá em cima lá mano Nossa, tem uma galera aqui mano Luiz de save? Vamo lá Vamo lá ai Vem cá Jéssica Vem cá Jéssica Vem cá Jéssica Tem gente no lago do saque De quem? Lago no saque Bar de quem? E o do quem? Ui cara, eu to mal do bala Tira aqui pra mim Rodrigo Olha os caras aqui no front aqui mano Nossa Ali no fortate ali ó Tens vendo? Tens no fortate A gente tem 400 tijolos aqui que é o mais caro Eu tenho Cara, se não é que pegar aqueles caras lá Nesse aí o bomba Sobe aqui na montanha Aqui eu cheguei Caraca Entrei dano Nossa, são vários caras mano São dois e... São dois e quadra, vamo pra lá Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Eu não soube Nó que ruim de medo que eu to Tira Tira Também um Meu Deus Você colocou o caminhão O caminhão Provocou o caminhão O caminhão verdadeiro seu vazar Matei os caras Boa Não sei se nem ele Nossa, que tá chico em colocar mais isso Você tá chico ele Tô me snipando aqui, socorro time Tô lá, você tá zoando Você que é sua casa? Ixi Eu não quero beber Eu não quero beber Tô com o M4 branco até agora Tô com o M4 branco até agora Tô com o M4 branco até agora Aqui seis tem balas pesadas aí mano Que eu to precisando Tive doze mano Tive doze mano Tive doze mano Caiu minha internet aqui Caiu minha internet Tá caindo aqui mano Tá caindo minha internet Puta mano Você tá pior que o meu pai Meu ping tá muito alto, na moral Eu tenho fogueira aqui Tão Ô mano, vocês tem bala de sniper? A pior que a cara de ele tá jogando Bara de pesadas Foi ninguém Deu bala de 12 Alguém tem material sobrando, hein, mano? Fé maconha? Fé embora? Quem que é homem aí? C'est de alto demais, mano Os caras é sério, né? Será que a gente ganha essa? Bom, mano, vamos ficar de olho aqui que vai vir o cara da save Cola aí, meu brother Cola aí, meu chapa Cola aí, meu chapa O meu chapa Eu acho que o vídeo é muito bom Eu vou ganhar um Eu vou ganhar um Eu vou ganhar um Pirulitão Alô, eu fico lá Cadê, cadê? 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 Deixa eu ir lá É, cadê? 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 Nossa Que que isso? Isso é arma, é? Você viu? Que que é? Que que é? E aí Tem jump Tem deram Ó os caras naifando aqui e eu aqui, mano Aonde? Não sei, mano É esse... Alguém tava com a mochila e tava fazendo barulho Vão ganhar aqui, vão ganhar aí Vão ganhar aqui, vão ganhar aí Vão ganhar aí Caralho, não sabe o que eu não não mano? É muito claro Ninguém quer material aí Ninguém quer material aí Viu ver mais cara aqui nesse balão mano Ó o mais sniper É esse cara aí É esse cara light de ouro Uma boa Uma boa Saiu aí o bagulho Juninho, peraí Peraí Caralho, onde que é Já está em cima de vocês e Juninho Vem Juninho Fiz um da bola Olha os caras ali na frente Peraí 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 Vamo lá Tirei Tirei Chute Tirei Chute Tirei Chute Tirei 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 Boa Alguém pode levar aqui? Alguém pode levar aqui? Ah, tô levando a tanto. Tô a doze dourado aqui. Calma se vira-vira, Angininho. Eu tô com vira-vira. Oh, dá pra mim que eu tô mais furtinho. É? Vai! Alguém quer tomar o vira-vira? Pô, quando vocês verem alguém, você começa a construir, cara. A save, a save. Vamos pra save. Eu tô com noventa e críteres. Lá eu te dou. Falta seis caras, hein? Tamo aqui, ó. Já achei, já achei. Tamo aqui, sabe? Calma aí, Luiz. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Toma aqui primeiro, mano. Antes de você pular no jump. Ó, ó. Tem um tiro vindo ao do Hélio. Tua tesouro, né? Peraí, pula! Peraí, pula! Peraí, pula! Fica, olha aqui. Eu já matei 7 Eu já sei que o cara tá na torre torta Eles estão em TT Eles estão em TT, estão em torta, tô ligado? Eu não batei nenhum Deixa eu vir, deixa eu vir Ó, estão pulando aqui, ó Pularam no jungle Tem outra montanha ali, ó Vai atirando que eu vou montar Mais 2 Tem 2 na montanha Ah lá, ele tá atirando a gente Vou roubei um Só tem mais um, tem 2 em seguida montanha Passa os mortos, passa os mortos Matei, ai que porra Matei 8, caralho Matei 4 Boa Ae, vamos embora Ae, caralho Isso aí, mano Ae, galera Primeira jogatina do dia aí Eu não matei nenhum não Mas ganhamos É isso aí que vale O importante é ganhar Vitória Então valeu Isso aí, ganhamos Isso aí a primeira Eu não esperava que a gente ia ganhar Uma primeira jogatina Assim de um jogo Mas top demais E é isso aí Curte o vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal E que mais? E é isso aí Tem um sininho lá Tem um sininho pra você Ativar E se caiu de paraquedas Somente se inscreve Compartilha isso aí Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Valeu